Música Quais são hoje os principais entraves para a eficiência do agronegócio no Brasil? Eu entendo que o agronegócio passa por uma transição em que as tecnologias e principalmente a tecnologia de precisão tem exigido uma maior gestão dos nossos produtores e esse eu acho que é um dos maiores desafios hoje no campo é você conciliar a tecnologia com a gestão Qual seria a principal solução para esse desafio? Com certeza entra aí a capacitação dos nossos profissionais e também dos nossos produtores de estarem se atualizando, participando de congressos, participando de eventos como este que vem enriquecer o conhecimento e aumentar também as possibilidades de negócios para o ramo do agronegócio Quais são as perspectivas para o cenário de concessão de crédito no setor? As perspectivas são muito positivas, o agronegócio tem sido cada vez mais o alavancador da economia e nesta safra que estamos praticamente iniciando, 17 de 2018, tem se mostrado isso o acesso ao crédito tem sido cada vez maior e com isso a produção e investimento no setor agropecuário tem proporcionado mais alimento, mais geração de emprego e renda e acho que essa é uma tendência irreversível no país e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri